Pra muita gente ser soteiro é muito bacana, é muito legal Se não fosse pra quantidade de coisa idiota que a gente tem que ouvir Você não para o final de semana em casa, né Ed? É, não, eu jamais ficaria, tipo, em casa Num sábado, tendo Netflix, fazendo maratona de Breaking Bad Comendo um sorvete, chorando, pensando em todas as minhas ex-namoradas Cara, quando menos você esperar, vai aparecer uma pessoa legal pra você Tipo, eu vou estar descendo na rua pra comprar um pão, vou tropeçar e vou estar com uma mulher Caralho, casei O que tá acontecendo com três filhos? Papai! Papai, oha! Ed, tem um aplicativo bem legal aqui, Tinder Já tentou? Mas você não é casado? Por que você tem um Tinder? É, um amigo meu Já sei, cara Você é muito exigente É, é verdade Eu tenho que parar de ser exigente com as minhas que eu gosto de ficar, que eu gosto de morar E sei lá, sair namorando com qualquer mina na rua, sei lá, deixar da latinha, apertar Gil Vou lá, é isso, essa é a solução dos problemas É parar de fazer o que eu gosto e pegar qualquer uma Porra Velho, eu tenho uma amiga que é a sua cara Queria fazer uma pausa? Pausa, Leonardo Toda vez que um filho da puta fala que tem uma amiga que é a sua cara Essa pessoa tá achando uma pessoa que exatamente não é a sua cara Que o termo é que a pessoa não te conhece e acaba pegando uma pessoa que você não gosta, que é feia, que é chata, que é insuportável E você fica a noite inteira falando, tipo Meu Deus, eu sou uma pessoa horrorosa se essa pessoa é a minha cara Obrigado, Leonardo Mais uma? E a outra? É legal que isso sempre acontece quando você tá, tipo, já com a mina de mão dada, tá ligado? Ah, essa é a Carla, né? Não Essa é a Bruna Essa é a Carla Caralho, velho, o que você tá falando? Já reparou? É, tipo, eu não tenho o que você fazer, o que você faz? A Carla é minha prima Vou ser sincero, você gosta mesmo de mulher? Eu gosto tanto de mulher que eu fico solteiro à disposição de todas elas Meu netinho, e a namoradinha? É, então, vó A Judite, ela não veio porque a gente fez sexo anal ontem, então ela não tá conseguindo sentar direito A Carlinha, a gente fez um gangbang, então ela tá meio alterada, não tá conseguindo compensar direito A Vera Lúcia, ela tá numa orgia lá em Manaus E a Bruna não veio porque tá com TPM Mas semana que vem eu trago uma delas, viu? Você não pensa em casar? Olha, acho que entre as 7 e as 8 hoje eu tenho um espaço livre, acho que dá pra casar, né? Entre as 7 e meia a gente faz o casamento e às 8 eu tô de boa, vou jogar uma bola O bom de ser de solteiro é que você pode pegar todo mundo, né? Porque todo mundo que me quer Todo mundo me adora Você não se sente sozinho, não? Não, imagina Quando eu tô fazendo maratona de break in bed Sábado de madrugada Comendo sorvete Passando em todas as namoradas que eu perdi De boa E se você sentiu falta de alguma frase que todo cara solteiro odeia ouvir Você deixa aqui nos comentários E além disso faz o que, não? Curte, compartilha e se inscreva no nosso canal Vai tomar no cu se você ficar falando essas coisas pro outro, seu filho da puta Deixa os outros serem solteiros em paz, caralho Tomar no cu A da amiga é foda, né? É, não tem culpa se você casou, cuzão Sou trouxa Sou trouxa Tchau, tchau 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 Tchau